Vire covarde, vire covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Vire covarde, vire covarde É o DJ WM coleciona virgindade Pega a visão da viagem Vai quicando a vontade 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 Toda estão aqui presente Rafa 22 com vida, nós quer o trem, nós quer o trem Colecionado de novinha, ela fica jogando na cara e fala, detona funk Desce, desce, kika, batendo forte na pica Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Vai kikando a vontade, vai descendo a vontade Vai kikando a vontade Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Pega a visão da viagem, pega a visão da viagem Vai kik, vai kik, vai kik, vai kikando a vontade Vai descendo a vontade Vai descendo a vontade Vai kikando a vontade Vai descendo a vontade Vai kik, vai kikando a vontade Todas tão aqui presente, Rafa 22 com vida Nós quer o trem, nós quer o trem Colecionador de novinha Ela fica jogando na cara e pra nós ela desce Desce, desce, desce Kika batendo forte na pica Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Vai kikando a vontade Vai descendo a vontade Vai kik, vai kikando a vontade Vai kik, vai kik, vai na treta, 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 vai na tre